Olá, os registros de covid-19 no Amazonas ultrapassaram os 130 mil casos confirmados nesta sexta-feira, 18 de setembro, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde. O Amazonas tem 110 mil e 600 pessoas recuperadas do coronavírus. 25 pacientes estão internados em leitos da rede pública com suspeita da covid-19 e 180 estão internados com diagnóstico confirmado para a doença. Em 10 de setembro, foram confirmados 701 casos. Nesta sexta, dia 18, a FVS confirmou 858 registros. Na comparação entre esses dois dias, a alta é de 22,3% no número de novos infectados. O Amazonas tem 130 mil e 359 casos confirmados de coronavírus. 47.111 na capital e 83.248 no interior. 15.809 pessoas dentro do período de transmissão do vírus estão sendo monitoradas. Nas últimas 24 horas, foram 11 óbitos pela doença, o que eleva o total para 3.950 mortes. A FVS pede mais atenção aos cuidados que ajudam a evitar o aumento de contágios e recomenda que a população reforce o uso de máscaras, álcool em gel, além de evitar os locais de aglomerações. Ibrahim Ossami para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas. Ibrahim Ossami para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas. Ibrahim Ossami para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas. Tchau.